11 horas 38 minutos, obrigado pela sua audiência, esta edição do Agora é especial para o Matheus e o Gabriel, os filhos da Tatiana Sobreira, que fazem aniversário hoje, Matheus e Gabriel, parabéns. Toda a felicidade do mundo, a Mãezona está por aqui nos bastidores, agradecendo muito a Deus pela vida de vocês e a equipe do programa Agora também. 11 horas 38 minutos, vem aí Julieta Câmara, trazendo uma super dica para você que nos acompanha aí do outro lado, Julieta. É comigo, Amaral, olha no seu relógio aí, você sabia que o seu tempo está acabando? Você tem até amanhã para pegar e selar seu Amazonas da Sorte. Veja o que você pode ganhar. Domingo, o Amazonas da Sorte traz um quarto prêmio de força e garra. Neste domingo você pode ganhar uma Amarok cabine dupla turbo diesel. Uma Amarok só no quarto prêmio. Uma Amarok. Comprando você cede o direito de resgate a casa vida e ações sociais. Força e garra, é com o Amazonas da Sorte. Com apenas 5 reais você pode ganhar uma Amarok cabine dupla. É uma Amarok cabine dupla turbo diesel só no quarto prêmio. Ainda tem muito dinheiro nos três primeiros prêmios. Pega e sela seu Amazonas da Sorte. Sua felicidade é aqui. Só no quarto prêmio tem uma picape Amarok cabine dupla turbo diesel, uma Amarok só no quarto prêmio. Atenção, hein? É muito importante que ao pegar e selar seu Amazonas da Sorte, você preencha corretamente o cupom do título. Coloque seu nome completo, número do telefone e endereços legíveis. Se você tiver qualquer dúvida quanto aos sorteios ou quer ser até mesmo vendedor da Sorte, entre em contato com a nossa central de atendimentos. Ligue, olha o telefone aí na tela. 4020-3871. Pegue e selar seu Amazonas da Sorte. Sua felicidade é aqui. Amarok. Muito bem, vamos com o destaque de trânsito na tela do programa da comunidade. Chegamos a 11 horas e 40 minutos na manhã de hoje. Por volta das 7 da manhã, Manaus Trans registrou um acidente na BR-319, ali no Distrito Industrial, próximo à Seasa. Observe que as imagens mostram pra gente um motoqueiro. Ele tá jogado no chão. Ele foi vítima de um acidente de trânsito envolvendo um outro veículo, um carro, ainda não identificado e morreu no local. A outra vítima ficou gravemente ferida e foi levada para o Hospital João Lúcio. Acidente com morte, registrado hoje cedo lá na BR-319, próximo à Bola da Suframa. A vítima é o Kennedy Silva, de 19 anos. No momento do acidente, ele não usava o capacete e morreu no local. Lamentavelmente, porque você observa que estão aqui dois capacetes, dele e da vítima. E aí acredita-se que ele estava com o capacete aqui, olha, cuidando do cotovelo. O resultado é que ele teve traumatismo crâniano, não resistiu ao ferimento e morreu no local. 11 horas, 41 minutos. Você de casa, obrigado pela audiência. Ligue, participe, faça sua denúncia no programa da comunidade. Vem comigo, vamos a Parintins. No Baixo Amazonas, Tadeu de Souza traz pra gente agora informações na tela do programa da comunidade. Destaque de polícia com o Tadeu. Olá, Tadeu de Souza. Amaral, nós vamos mostrar agora uma operação da polícia militar realizada na tarde de ontem na zona leste de Parintins para desbaratar uma quadrilha de menores que vinha agindo, tocando terror na cidade. Eles assaltavam, arrombavam lojas e residências. A última loja arrombada pela quadrilha foi a loja Parintins Calçado, de onde levaram 4.300 reais em dinheiro e vários pares de sapato. Os menores escondiam o produto do roubo dentro de um posto de saúde que está em construção aqui no bairro de Palmares. A polícia recuperou bares de calçados, mochilas e uma sacola com documentos e mais de 90 talons de cheque roubados pela quadrilha. O elemento Antônio Justino de Azevedo, o único maior da quadrilha, também foi preso. Tava ou não tava? Ela não quer falar com a verdade. Eu tô falando. Cala a boca. Não, eu não vou chamar a pessoa, porque se você ouvir, se eu tiver mentindo, tu também vai te roubar. A delegada adjunta, Grace Jardim, nos fala dessa operação realizada com êxito ao comando do sargento Fernando Júnior, que comanda as guarnições motorizadas da Polícia Militar aqui do Batalhão Tupi na Barana. Nós começamos a investigar, não tínhamos nenhuma informação de quem seria o autor. E durante dois dias nós ficamos investigando e descobrimos que eram menores. Inclusive, com o valor dos cheques que eles receberam, eles compraram uma televisão que já está aí. A boa parte da mercadoria tá preendida, mas falta muita coisa. Do estúdio da TV em Tempo, em Parintins, Tadeu de Souza para o programa Agora. Obrigado, Tadeu, pelas suas informações. Você de casa, muito obrigado pela audiência. Tá aí destaque de polícia que vem do Baixo Amazonas. Me dá imagens aqui na tela do Agora, diretor. Trata-se de uma quadrilha formada, em sua maioria, por menores. Mas tinha o maior no meio, envolvido, que pode responder, inclusive, por aliciamento. Isso é sério. Mas, principalmente, eu não queria falar, neste caso aqui, da questão da maioridade penal, não. Eu queria falar do problema social crescente na cidade de Parintins. Mas, não existe programa consistente, não existe política pública hoje em execução na cidade de Parintins que dê algum tipo de atividade, algum tipo de tarefa para a juventude. A gente não observa isso. Você já deve ter ouvido aquele velho ditado que diz o seguinte. Mente vazia é a oficina do Cramulhão. Não já deve ter ouvido? Sabe o que é Cramulhão? É o dito cujo mesmo. É aquele que só vem para fazer o mal. Pois, se o jovem não tem ocupação, meu amigo, ele vai se ocupar de algo. E esses aqui se ocuparam da criminalidade crescente. Não é privilégio do bairro Palmares aí de Parintins, não. Santa Rita passa pelo mesmo problema. E não é reprimindo que se resolve. O problema está na célula familiar, está dentro da família. Está nas atividades que esses jovens não têm. Vai de manhã ou à tarde ou à noite para a escola e o que faz nos outros horários? Não tem trabalho, não tem política de incentivo. Aqui, pelo menos na capital, a gente tem o Galera Nota 10. Foi um programa que deu muito certo e que precisa se repetir no interior do Estado. A Prefeitura de Parintins poderia fazer alguma coisa a respeito disso. Fico me perguntando. Onde está a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos? Que não produz um projeto consistente na área de atividades para os jovens, para os adolescentes de Parintins. Se não fizer isso, volto a dizer. O resultado é o aumento da criminalidade, o aumento de quadrilhas como essa operando e tocando literalmente o terror na cidade de Parintins. Tem uma outra questão. Como é que alguém experiente, que trabalha no comércio, meu amigo comerciante de Parintins, não aceite cheque de menor? Imagina o menor vai fazer uma compra com você, o cheque é de terceiro, de uma outra pessoa. Você aceita o cheque, troca por dinheiro? Não faça isso. Essa quadrilha estava, telespectador, foi encontrada com 90 cheques roubados. 90 talões de cheques roubados. Imagina só. Já vinham agindo há muito tempo. E agora estão nas mãos da Justiça. Tem o maior, está junto com eles, que precisa ser investigado e deve responder, dentre outros crimes, por corrupção de menores. 11 horas, 46 minutos, destaque de polícia do Baixo Amazonas. Este é o programa da comunidade. Agora você liga, participa, faz a sua denúncia. Nós estamos sempre ao vivo. São 11h46, está na hora da gente falar de esportes. Professor José Maria, seja bem-vindo ao programa agora. Tudo bem? Tudo bem. Um dos coordenadores da Copa Interbairro, está tudo pronto? Tudo tranquilo, graças a Deus. Amanhã é o nosso pontapé inicial, lá no Carlos Amite, a partir das 17 horas. É uma competição. Essa Copa Samel Interbairro, que nós estamos valorizando a prata da casa, homenageando o nosso atleta Lima, é apenas o início de um trabalho desportivo na nossa comunidade manauara. E quero dizer, salientar aqui bastante, que a nossa coordenação é de alto nível, porque são pessoas capacitadas do meio da comunidade, do convívio do dia a dia ali. Então, nós queremos aqui parabenizar o tio Helio, nosso presidente da federação, que vem desenvolver um trabalho com muita dificuldade, mas o prazeroso de tudo é a partir de amanhã, na abertura, a partir das 17 horas, no Carlos Amite. Tinha que ser no Carlos Amite, na verdade, né? A Zona Leste ganhou um estádio bonito, um estádio público, muito bem aparamentado. Aliás, só da Zona Leste são 138 times, foi o número que me chegou aqui. Confere mesmo? Confere, é a zona que mais vai ter participante, e a partir de amanhã nós já vamos fazer uma apresentação na abertura, com 12 equipes, e ali nós tiramos... É o torneio início. É o torneio de apresentação, onde a comunidade já está convidada a partir das 17 horas, que chegue a partir ali, para que possa prestigiar este evento tão maravilhoso que a Manaus estava precisando. Nós não queremos aqui dizer que o nosso trabalho será um trabalho para danificar outros trabalhos desportivos. É para mostrar o que a comunidade precisa de algo dessa natureza. É verdade. Olha, é a Copa Samel Interbairros, realizada aqui na capital amazonense, que conta com uma grande organização. Homenageia o jogador Lima, que esteve aqui com a gente, com a Taça Lima. Mais de 400 equipes, não é isso, diretor? Não é isso, professor? Mais de 400 equipes. Isso mostra, isso demonstra credibilidade, viu? É verdade, mostra credibilidade. Também mostra que a nossa coordenação, ela está com o preparo de alto nível também, porque nós estamos nos capacitando a partir de arbitragem, que terá à nossa disposição o concurso de arbitragem. E também nós temos um trabalho, que é a coordenação a partir dos 48, quando começar aquela famosa fase do mata-mata, nós temos três estádios à nossa disposição. Isso também é um trabalho de competência e de credibilidade, como você acabou de falar aqui. Então, portanto, eu quero mais uma vez... Traz água para o homem aí, Arley. Traz água para o homem. Olha você de casa, são 11 horas e 48 minutos aqui no programa. Agora é assim, está quente. Mostra tomando água aqui, por favor. Professor, não tem problema não, professor. O programa é ao vivo. Molha a garganta, isso. Molha a garganta, não tem... Olha, são mais de 400 equipes participando. Homenagem ao jogador Lima, Taça Lima, que traz para a gente essa Copa Sonel Interbairros. 138 equipes só da Zona Leste da capital. Alô, São José! Obrigado a você que nos assiste aí no São José. Professor, muito obrigado pela presença aqui no programa. Convida quem está em casa para participar nesse sábado. Amigo desportista, amigo dirigente, amigo torcedor, amigo comunitário. Vamos amanhã, a partir das 17 horas lá no Carlos Amite, fazer valer um evento de alto nível que o nosso Amazonas estava precisando. Portanto, você é o nosso convidado especial a partir das 17 horas. Que coordenação é essa? Porque eu estou um pouco emocionado, porque o trabalho que nós estamos fazendo é um trabalho que precisa ter muita superação. E, portanto, nós estamos capacitados para isso. Então, vamos lá amanhã, a partir das 17 horas. Nós queremos atingir um público bem avantajado, porque o esporte amador, ele precisa ser valorizado. E é por isso que nós estamos nesta coordenação. Parabéns a você, tio Hélio, que é um abnegado nesse trabalho. Parabéns mesmo, você merece toda a coordenação. Nós temos seis gerentes que foram qualificados de cada zona da cidade de Manaus, que isso é o mais importante. É a valorização do esporte comunitário por meio do conhecedor da casa, que são os nossos gerentes. Então, eu quero parabenizar também o nosso gerente e toda a coordenação, porque é uma coordenação de alto nível. Não tenho dúvidas que vai ser um sucesso. Parabéns pelo trabalho, você no caso, obrigado pela audiência. São 11 horas e 50 minutos, o programa agora faz um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta com muito mais informação e comunidade para você. Até já!